Olha, voltando a falar do fim de semana, né? Mais drogas foram apreendidas em Governador Valadares, dessa vez no bairro São Raimundo. Três porções de maconha foram apreendidas. Detalhe, os entorpecentes estavam escondidos em um lote vago. A Vivian diz quem vai nos contar sobre essa ocorrência, Vivian, por favor. Pois é, Nico, olha só, os policiais chegaram até esse material depois de denúncias anônimas informando que indivíduos estariam traficando drogas em um terreno vazio. Então a polícia foi até o local, fez buscas e encontrou um local que tinha um monte de terra com entulhos que aparentemente teria sido mexido. A PM então desconfiou, cavou e encontrou três porções de maconha. O material foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. Volto com você, Nico. Obrigado, Vivian, por sua informação. Sempre tem drogas, né?